Estamos aqui na parte externa, fazia tempo já não fazia o vídeo aqui fora. Eu vim por causa mesmo das perguntas aí no canal, bastando perguntas, pedindo a Jean. Mas tá pegando a Globo, não pega SBT, tá pegando a Band, não pega outro canal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o que você tem que tá fazendo pra resolver. Ele não consegue tá respondendo todo mundo lá nos comentários, manda mensagem particular, pessoal, mas é bastante gente, então você manda uma mensagem. Mas eu recebo um monte de mensagem, então a maneira mais fácil de tá ajudando vocês é tá mostrando aqui no vídeo. Pessoal, presta atenção, assista o vídeo até o final, que se não passa algum detalhezinho, você não consegue tá resolvendo teu problema. Então acompanha o vídeo que tá show de bola, vamos aí mostrar o que que acontece aí quando a tua antena pega uns canais e outros não pegam. Então aqui vocês podem ver, vocês estão vendo a minha tela aqui, tá pegando a Rede Globo, né? Como tá passando pra SBT aqui, vocês vão ver que ela vai tá sem sinal. Olha aí, pessoal, sem sinal, a SBT e a Globo tá pegando. Aqui pode ser vários outros canais, ela vai tá sem sinal e outros vão tá pegando. Vamos botar um detalhe aqui pra vocês verem aqui. Deixa eu só colocar aqui de novo. Ó, vocês podem ver, a TV Cultura também não pegou. Apertar aqui o Info pra vocês verem. Olha lá, pessoal, tá boa de sinal se vocês forem ver, tá com 79 de sinal. Então tem bastantinho sinal. Fala, ah, minha antena tá boa, tá com 79 de sinal. Esse daqui é um aparelho da Centro que a gente tá usando, um B7, né? E, mas não pega SBT. Então isso daqui eu vou mostrar pra vocês como resolver. Outra coisa, deixa eu só mostrar aqui. Olha, eu casei um canal aqui, ó, TV Brasil, se eu não me engano, aqui, ó, ela fez isso daqui. Fez isso daqui no teu canal lá, quadriculou a imagem, você pode correr pra antena, que é problema na antena. Se não for problema no teu cabo, tua imagem estiver assim, com esse quadriculado é problema na antena. A antena tá fora. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que é fácil de você resolver esse problema. O que que você vai fazer? Você vai voltar lá, vamos voltar pra SBT, que é um canal forte, que tá sem sinal. Que eu falo forte, é um canal que tem uma ATP forte, que pega, tem uns que tem ATP mais fraco, ele é mais difícil de achar. Então aqui, no aparelho, no B7 da Centro, você vai tá apertando o botão Info, ele vai tá vindo aqui essa barra de sinal. Aqui, como eu tô fazendo, aqui tá com notebook aqui, só pra gravar a tela pra vocês, mas eu consigo tá enxergando. O ideal é que você leve uma TV, ou pelo menos você tem alguém lá no telefone, faz uma videochamada, pode ser até pelo WhatsApp, pra você tá conseguindo ver quando pega ou quando não pega. Porque se você não tá vendo a imagem ali, é complicado de você tá achando sinal. Aqui vocês podem ver, eu tô mais perto aqui da antena, daqui eu consigo tá enxergando o meu notebook ali, pra mim tá vendo quando pega sinal e quando não pega. Então, o que que você vai tá fazendo? Esse defeito, 99% das vezes, é a antena tá um pouquinho fora. Então, ela tá no sinal, mas ela tem que dar uma mexidinha nela. Mexidinha, pessoal, é mexidinha pequenininha. Não adianta você ir lá e vrap na antena, que ela vai sair tudo fora. De preferência, se você puder fazer uma marcação onde a antena tá, aqui ele tem uma marcação ali, né? Mas se você puder fazer um risquinho marcando, e daí depois você tem uma referência. Então, o que que você vai tá fazendo aqui? Eu vou tá pegando ela e vou tá virando um pouquinho, eu soltei um pouquinho os parafusos aqui, né? Um pouquinho pra direita, pra nós ver, bem devagarzinho, ó. Dei uma giradinha nela, ó. Ela não apareceu o sinal ainda. Você vira e espera um pouquinho, porque pode ser que ele demora um pouquinho ali pra entrar. Não é pra direita. Então, eu vou voltar um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho mais pra esquerda. Olha lá, ó. Já entrou o sinal. Pode ver, já pegou o canal. Então, essa antena, ela tava deslocada um pouquinho pra direita. Só que isso daí pode acontecer pra cima. Pode ser que ela esteja deslocada pra cima, muito pra cima ou muito pra baixo. Outra coisa que você pode tá cuidando é a hora do LNB. Aqui, deixa eu mexer pra vocês verem. Se você girar o LNB e ele tiver a hora errada, ele também cai fora o sinal. Então, aqui na minha região, em torno de 7, 7, 8 horas, o LNB já vai tá pegando o sinal lá da antena. Olha lá, ele tem um pouquinho de delay. O que é o delay? Tá no sinal, daí ele volta. Então, ele demora um pouquinho pra entrar o sinal. Quando a antena tá na frente do satélite, já demora um pouquinho pra entrar o sinal. Isso é normal. Quase todos os aparelhos têm esse delay. Aproveitando, se você tá gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever. Toda semana, aí, nós estamos lançando dois vídeos de conteúdo muito interessante. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Como eu sempre digo, se a gente não consegue estar respondendo. Tem vários textos aí no canal que estão ajudando nós a estar respondendo, tirando suas dúvidas. Então, não tem muito segredo. O que acontece, 99% das vezes, é a tua antena que tá um pouquinho fora. Então, tira um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. É mínima coisa. Como vocês podem ver ali, eu não mexi isso daqui, a antena. Então, não adianta você querer forçar muito, pular, 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 daí você vai perder o sinal de vez e vai ser complicado de você achar. Outra coisa que pode estar acontecendo é problema no cabo. Então, pode ser ter o cabo que esteja com problema, cabo muito velho, cabo ressecado, ou até vez cabo que molhou. Pode ser que seja o cabo que esteja com problema e não tá passando certo. E por isso, alguns canais pegam que são mais fortes de sinal, e outros canais não pegam que são canais mais fracos de sinal. Show de bola, pessoal. Se você gostou, então, aí do nosso vídeo, como eu falei antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, um abraço e até o próximo vídeo.